Neste condomínio residencial da Zona Oeste de São Paulo, todo o serviço de portaria e de limpeza é terceirizado. Elaine é síndica do local há nove anos e faz o intermédio entre o prédio e a empresa prestadora de serviços. Você tem o suporte de uma empresa que está ali para te ajudar, para te apoiar no que for preciso. Eles são mais especializados, eles trabalham direto com isso, eles têm como dar o treinamento, eles têm toda uma infraestrutura para isso. A portaria deste prédio comercial no centro de São Paulo também conta com o serviço de terceirização. Silmara é uma das funcionárias que trabalham no local. A terceirização veio por conta de eu não conseguir um emprego com um salário de mil reais. Então eu saí da área que eu trabalhava, que era restaurante, e procurei uma área que pagasse um pouco mais, porque eu pretendo fazer uma faculdade. A contratação de mão de obra terceirizada já é uma realidade no mercado de trabalho. Segundo o Diese, mais de 12 milhões de trabalhadores brasileiros prestam serviços a outras empresas. O número corresponde a 20% dos trabalhadores com carteira assinada no país. Todas as restrições que são impostas com relação à terceirização são advindas de orientações de decisões judiciais. Existe um enunciado número 331 do Tribunal Superior do Trabalho, e esse enunciado é hoje, vamos dizer, a diretriz principal com relação à terceirização. O que esse enunciado diz? Ele diz que é possível terceirizar uma atividade que seja meio, ou seja, que não seja atividade fim da empresa. Nós temos visto decisões marcadamente ideológicas. Então, para afastar esse tipo de compreensão, a legislação viria a esclarecer. A regulamentação adequada do setor foi discutida no seminário Terceirização e o STF, O Que Esperar, promovido pela Fecomércio do Estado de São Paulo, em parceria com a Confederação Nacional da Indústria e a Federação Brasileira de Bancos. O evento reuniu especialistas, empresários e representantes de setores produtivos para discutir a relevância da terceirização na Organização Produtiva do Brasil. Uma boa regulamentação é aquela que garante a proteção dos trabalhadores, tanto do lado da contratada quanto do lado da contratante. Isso é muito urgente no Brasil porque, no momento, nós temos um vácuo legal, apenas uma súmula do TST, e essa súmula não está garantindo a proteção dos trabalhadores de um lado e de outro. Tem que ser tratado como uma parceria em que ambas as partes levam vantagem. Terceirização é uma parceria e você pode ter certeza que existe alguém que faça alguma coisa melhor. Eu não tenho condição de achar que eu vou dar conta de fazer tudo, até porque sempre tem alguém e você precisa especializar. O principal desafio dessa regulamentação é, por um lado, eliminar a insegurança jurídica que atualmente existe nessa área, pela inexistência de uma determinada lei sobre esse tema, permitir a terceirização de todas as atividades sem artificialismos e, ao mesmo tempo, garantir o cumprimento dos direitos trabalhistas e das legislações trabalhistas dos funcionários e dos empregados das empresas que são contratadas num regime de terceirização. Se todo mundo terceiriza, vamos procurar aquilo, a legislação que seja adequada a todos, para dar segurança jurídica a todos, ainda que você separe uma legislação para o poder público e uma legislação para a iniciativa privada, o que, a meu ver, não faz nenhuma diferença do ponto de vista de preservação de direitos dos trabalhadores. Segundo o presidente do Conselho de Relações do Trabalho da FEComércio do Estado de São Paulo, José Pastore, um dos entraves da regulamentação é a ideia de precarização relacionada às condições de trabalho do funcionário terceirizado, que deve ser combatida. Porque existe muita terceirização que é precarizante mesmo. O que é essa terceirização precarizante? É aquela que desrespeita os direitos dos trabalhadores. Aquela em que a empresa contratada, por exemplo, na hora de despedir os trabalhadores, antes de pagar as verbas indenizatórias, fecha a empresa e some. Isso é precarização. Isso não pode continuar. Não aceitamos de forma alguma que a precarização tome a frente da terceirização. Entendemos que nós precisamos de um Brasil competitivo, num setor empresarial competitivo. A terceirização é um movimento irreversível, nós sabemos que é irreversível, mas precisamos ter uma maior segurança jurídica em nosso país, para que as empresas possam terceirizar com mais confiança. E aí nós vamos efetivamente dar uma contribuição mais expressiva para o crescimento desse país.